O uso do multiplano no ensino da matemática, esse é o tema de um workshop destinado a professores da educação básica e do ensino superior e a pais de alunos com algum tipo de deficiência visual ou limitação de aprendizagem. Também é destinado a estudantes de licenciaturas. Para saber um pouco mais sobre o que é o multiplano, converso agora aqui no estúdio do Jornal da Manhã com a professora Lívia da Conceição Costa Zaqueu, que é uma das coordenadoras do workshop. Muito bom dia, professora. Obrigada por ter vindo. Bom dia, Espíndola. Eu que agradeço. Professora, aprender matemática, para quem se considera sem deficiência alguma, já é difícil, né? Então, é muito importante o multiplano. Eu queria que a senhora falasse da importância desse workshop, do teor do multiplano. Bem, o multiplano, ele é um recurso que foi pensado para potencializar o ensino da matemática para estudantes inicialmente que tinham alguma deficiência visual, cegos, e depois foi estendido a alunos com dificuldade de aprendizagem na matemática. Então, surgiu de uma necessidade que o professor Rubem Ferronato, que é o criador do multiplano, teve frente ao desafio de dar aula de matemática para um estudante cego num curso de ciência da computação. Então, ele ficou assim, frustrado, essa é a palavra, porque ele não estava conseguindo ser um bom professor, porque o aluno não estava entendendo a abstração dos conceitos da matemática que ele queria utilizar. E aí, ele, frente a isso, ele foi a uma loja de construção, pegou uma placa de Eurotex com pinos e começou a pensar numa matemática mais concreta, que pudesse possibilitar essa aprendizagem mais real, no sentido mesmo mais amplo para o aluno. E aí, ele começou a utilizar, foi dando certo a partir dessa experiência, e o multiplano hoje virou um recurso que foi incorporado ao MEC, chegou ao conhecimento do Ministério da Educação, o MEC comprou e começou a disponibilizar esse recurso pelo programa Sala de Recurso Multifuncional. Entretanto, nós identificamos que, embora chegue lá, o recurso é disponibilizado e o MEC mande esse recurso para os programas, para as salas de recurso, mas ainda está faltando a formação do professor para aprender a lidar com, explorar todas as capacidades desse recurso e os conteúdos da matemática para potencializar a aprendizagem ao aluno. Acontece de 7 a 10 de outubro, aqui no Centro de Ciências Sociais da UFMA, o CCSOR, e é a primeira vez que acontece, é a primeira edição do workshop aqui na UFMA? Sim, é a primeira vez, ele já aconteceu duas vezes no Estado, no município de Imperatriz, e aqui em São Luís é a primeira vez surgindo a partir de uma pesquisa que foi desenvolvida aqui, no nosso programa de mestrado de gestão do ensino da educação básica, que é um mestrado profissional e que busca uma resolução de um problema frente a uma necessidade dos estudantes. Então, a partir disso, nós conseguimos comprovar com a pesquisa que o recurso, ele realmente, ele é inclusivo, ele atende tanto os alunos cegos quanto alunos com dificuldade de aprendizagem na matemática. E isso, feito aqui uma pesquisa local, aqui no município de Imperatriz, com estudantes de escola pública, que foi o nosso público-alvo, e nessa pesquisa nós detectamos o quanto eles evoluíram utilizando o multiplano nas aulas de matemática. Então, por isso, nós decidimos realizar e possibilitar também que os professores de São Luís viessem até aqui, conhecessem esse recurso e pudessem também ampliar suas possibilidades, né, no processo de ensino de estudantes com diferentes necessidades. Eu queria que a senhora reforçasse o público-alvo do workshop e como que faz para se inscrever. Para se inscrever é muito simples. Nós temos aqui no nosso banner da UFIM, o informativo, tem o número da conta poupança que está lá e a pessoa faz o depósito na conta poupança e aí depois ele vai ao site e anexa o comprovante do depósito. E as inscrições, nós temos o público-alvo, é um público bem diversificado, são professores do ensino superior, professores da educação básica, principalmente, de todos os níveis, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, estudantes que estão cursando as áreas técnicas, física, matemática, química, estatística, esses estudantes, áreas técnicas exatas e também para pais, porque os pais, eles acabam se interessando em aprender como utilizar recursos para a aprendizagem dos alunos, aqueles pais que acompanham o desenvolvimento de seus filhos. Então, eles querem, ao chegar em casa, saber o que é que eles poderiam utilizar, de que forma, né, orientar nesse processo de aprendizagem. Qual o site para inscrição? O site para inscrição é o IP, que é intervencioprecoce.com.br. E no nosso banner aqui, nós temos todas as formas de inscrição, ou mesmo no nosso programa, no PPGEB, que é o Programa de Pós-Graduação em Gestão do Ensino da Educação Básica, lá, pessoalmente, na Secretaria do Programa, há todas as orientações que ficam aqui no Prédio de Ciências Sociais, para a pessoa tentar, né, fazer essa inscrição, até mesmo para ajudá-los. Eu mesma me dispus, caso tenha grupo de estudantes, grupo de professores, a agendar um horário com os interessados, para efetuar essas inscrições lá pessoalmente com eles. E o workshop vai funcionar de forma presencial e também de forma virtual? Sim, ele, na verdade, ele tem uma parte, 25 horas, que é presencial com o professor, diretamente com o Rubem Ferronato, o criador do recurso, que vem orientar os professores nessa utilização de todos os direcionamentos, e uma parte que é aplicada, porque há necessidade de se ter uma avaliação aplicada. Então, ele vai passar uma tarefa, a pessoa, o integrante, participante, vai lá, aplica a nossa realidade e dá, faz um relatório, entrega um relatório, dando um feedback para nós de como foi o resultado dessa aplicação. E quais são os valores, são valores diferenciados para estudante e para professor? Quais são os valores? Sim, para os professores da educação básica, individualmente, nós temos um valor inicial de R$ 180,00, até o dia 30 de setembro. Mas, se forem grupos, grupos de 10 professores, eles vão ter um desconto e só vão pagar R$ 150,00. Os estudantes, da mesma forma, em grupos de 5 estudantes, eles pagam, de graduação, eles vão pagar um valor menor, R$ 150,00. Professores do ensino superior vão ter um desconto de 20% desse valor, que é R$ 250,00, com valor de 20% de desconto. Então, todos os públicos terão desconto nessa formação até o dia 30 de setembro. Reforçando, então, professora, o workshop do Multiplano sobre o ensino da matemática, de 7 a 10 de outubro, aqui no CCSOR da UFIMA. Muito obrigada pela sua presença aqui no Jornal da Manhã e sucesso no evento. Muito obrigada. Em nome também do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Especial na Educação Básica, que essa é uma iniciativa deles, e também da nossa coordenadora adjunta, que é a professora doutora Francisca Moraes da Silveira, que muito nos apoia. Então, nós estendemos os nossos agradecimentos. Um bom dia para a senhora. No próximo bloco, o aumento de quase 189% da frota de motocicletas no Estado em 10 anos. Até já. Legenda Adriana Zanotto